Antes de seguir com a nossa disputa pra saber se alguém vai tirar eles da melançola Eu não tô me aguentando, eu não tô me aguentando Vamos revelar quem é esse elemento de surpresa? Vamos! Vamos, vamos trazer mais uma grande artista pra se apresentar aqui no palco? Vamos! Maravilhosa! É, mas esse artista, ou essa artista, só entra se vocês adivinharem Adivinha! Então vamos pra última dica, o último spoiler Ih, vai falar o nome Meu nome começa com Começa com Com o quê? Ixi Maria, o que que é isso? Olha! É uma nota musical Olha, pera aí, segura a imagem, segura a imagem Ó, essa é uma clave de sol Então onde ela termina aqui, Salgadinho, é o sol, não é? É Então, aqui é o sol Aí a gente vai subindo, hein? Doé, mi, fá, sol Cadê a plateia? Sol? Lá E? Si Si É um si, Salgadola Então peraí, deixa eu tirar o som Deixa eu tirar o som 3, 2, 1 Uou! Salgadola Coloca o si aí pra nós Não, mas faz um acorde, né? Botou um si magro, bota um si encorpado, bicho Tava só o sizinho, né? Mas faz um... Cadê? Um acorde Cadê o voicinho? Si Cadê o Thiago Abraba? Cadê todo mundo no si? Cadê a plateia no si? Si Quem é? Simony Quem é? Simony? Será? Será? Calma, eu não tenho certeza absoluta A única coisa que me traz paz no coração Pra eu poder anunciar o elemento surpresa É depois de ouvir a história de Lúcio Mauro Filho Olá Lúcio Mauro, como tá? Saudades Muita saudade, muita sempre E aí, o que você me conta de bom hoje? Não, falar em saudade Saudade me remete sempre à infância A infância me lembra sempre a minha escola Canarinhos Beijo pra todo mundo do Canarinhos Canarinhos pro mundo Canarinhos pro mundo O Otávio Milha também foi do Canarinhos, né? Também estudou nos Canarinhos? Sempre tem eu na história Sempre, sempre, sempre Mas eu vou falar de um Canarinhos Camaiori Canarinhos Camaiori Mas eu vou falar de um De um grande companheiro de sala Que era o meu querido amigo Nicásio Nicásio? Nicásio E nós tínhamos Bom, Nicásio era o melhor aluno da sala Então isso nós não tínhamos em comum Mas nós tínhamos uma coisa em comum Que é um nome que às vezes não combina muito Com o rosto angelical de uma criança O que que acontece? Nossos amigos muito queridos, né? Nos apelidaram mais fofamente Eu de Lu E Nicásio de Ni Ni Então eu era o Lu e ele o Ni Quando o Lu respondia qualquer pergunta do professor Nem sempre ele acertava Então ele não angariava a inveja que o Ni Despertava As pessoas invejavam o Ni Invejavam História complexa hoje, né gente? Ele estava sempre certo Parece hortelo Tem inveja Tem tudo envolvido Muito bonito Muito bonita a história Ni estava sempre certo Então já era uma frase que a gente já estava acostumado a ouvir O professor fazia a pergunta Ni ia acertar e ele falar Certíssimo Ni Certíssimo Ni Eu achei que o Ni Abraba Certíssimo Ni Lúcio Mauro é maravilhoso E sim Ela vem aí A menina prodígio Que conquistou nossos corações Aos 5 anos de idade Ela se tornou uma das cantoras De maior sucesso do país Pra matar a saudade dela Do nosso balão mágico Entenderam agora o ursinho Que ela estava ninando o ursinho No palco do Calderola Pra matar O pandinha do coração Bem que o Lucinho falou que ia ter inveja Ele pandinha Oh ele já está desesperado Vem o ursinho pimpão com ela Simone Bem-vinda Vem meu ursinho querido Meu companheirinho O ursinho pimpão Vamos sonhar aventuras Voar nas alturas Da imaginação Como na história em quadrinhos Eu sou assim Você pé ter par Vamos fazer nossa festa Brincar na floresta Brincar na floresta O ursinho tá santo Enquanto o sono não vem Eu sou o chapéuzinho Você meu galã Quero ouvir vocês, vamos! Dançar também Pimpão Pelo salão Pimpão É tão bonita Nossa canção Amanhã já vem Pimpão Dorme, pimpão Pimpão O urso Fogado Não tem lição Ah, que lindeza Dançou com Pantinha Pantinha fez as pazes Pantinha é amigo Do ursinho pimpão Vem meu mocinho querido Ator preferido Da minha estação Não vale, não, eles não choram Vou te sonhar colorido Pegando o bandido Na televisão Vamos deixar o cansaço Dormir no abraço Meu velho amigão Que não fique triste E zangado Se eu viro de lado E te jogo no chão Ah, meu ursinho Do palhaço Pro circo é um pedaço Do meu coração Vocês! Dança também Pimpão Pelo salão Pimpão É tão bonita Nossa canção Pimpão Amanhã já vem Pimpão Dorme Pimpão Pimpão O urso folgado Não tem lição Marianna Pimpão Alpay Nanô Vixe Ele roda Nem o Nanand Ele roda Nanana Pimpão Que coisa linda Ah, que cena maravilhosa, vem cá, pessoal, simoninha, bem-vinda, bem-vinda, que coisa mais linda, peraí que eu preciso ajudar a levantar o pandinha, oh, pandinha de pé, oh, que coisa mais linda, o pandagem, oh, meus amores, obrigada, que delícia tá aqui, pandinha começou enciumado e terminou conquistado, um beijinho, um beijinho, um beijinho, oh, que lindeza, meu amor, antes de qualquer coisa, antes de a gente conversar, antes de tudo, sabe o que eu quero? Eu quero te dar parabéns, quero te dar parabéns pela sua batalha, eu sempre me emociono, pela sua vitória, e eu quero que o Brasil inteiro agora mande toda energia pra você, uma salva de palmas, pra gente celebrar a vida da Simoni, louvar sua fé, e inspirar o povo que também passa por isso, com a sua vitória, amém, obrigada, foi emocionante te acompanhar, mas você não sabe o prazer que é te ver aqui no palco, é muito bom, eu costumo dizer que a nossa fé e Deus, ele é muito maravilhoso, ele faz, ele faz coisas que são lindas na vida da gente, e eu de verdade, eu me tornei uma pessoa tão melhor, tão diferente, e tão mais feliz, e dou valor a tantas coisas que eu não dava antes, então tudo na vida da gente acontece pra algo, e algo pra gente ser melhor, e é isso. Só quem, obviamente, já passou por essa doença, por um câncer, sabe o que é, e quem também já esteve ao lado de quem teve, ou como eu, que tive o maior amor da minha vida, enfrentando um câncer, eu estive ao lado dela, a gente sabe o que é, a gente sabe. Temos o mesmo médico, eu e ela. Ah, é? Que bom. É, muito maravilhoso. É, maravilhoso, eu fico muito feliz, que bom. Eu fico muito feliz por ela, fico muito feliz pela preta, mandar um beijo pra preta, linda, maravilhosa. Claro, e uma sobra de palmas pra preta, outra guerreira maravilhosa. É, outra guerreira também. E pra todas as mulheres que hoje passam por esse tratamento pesado, punk, difícil, mas que a gente, tendo fé e tendo Deus, é muito maravilhoso, a gente consegue alcançar. Eu tô aqui com a minha leicinha curtinha, e cada dia eu uso uma leicinha diferente, cada dia eu sou uma mulher diferente, eu acho maravilhoso isso. Eu amo, 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 que verdade. Tá linda demais, emocionando todos nós com a sua determinação, com a sua garra, com a sua fé. Obrigada, mano. Nani, você também, eu vi que ficou super emocionada. Eu vi ela chorando, quase chorando. Eu sou super emotiva, né? Sempre fui. Não, primeiro que a Simoninha, ela é um retrato falado da nossa infância, quem tem sobrinhos como eu, da infância dos nossos sobrinhos, né? Que todo mundo queria um balão mágico, todo mundo queria um balão mágico. E ela é essa criança que nos engatou, nos embalou desde cinco anos de idade. E a força que essa mulher tem, né? Não só pelas atitudes, as escolhas que ela fez na vida dela, ela encorajou a gente a ser o que é, apoiar os nossos sonhos, nossas escolhas e lutar por isso. Você é uma pessoa que sempre o todo, você nunca fez média com nada, nem com ninguém. Você sempre deu a cara a tapa pela atitude que você fez. E você nos encorajou até no momento desse, como todo mundo aqui já passou por uma situação dessa, como você passou também, que é uma coisa de renascimento. Então, a gente vê você e vê que a fé realmente move montanhas. E essa música me levou lá para a Pós-Cardos, de 83. Eu imaginei isso. Entendeu? Essa música tem esse poder, né? Tem, tem. Essa música leva todos nós para um lugar muito quentinho e gostoso, né? Exatamente, exato. Muito obrigada. Eu te adoro. O dia do aeroporto, Deus canto com você ser amigo. Obrigada. Eu também te adoro. Super te admiro. De verdade mesmo. No fundo do meu coração. Eu vou pedir para você ficar aqui com a nossa banda. Com o maior prazer. Lúcio Mauro e Filhos. Lúcio Minto. Porque olha, agora a gente vai se divertir, porque vai entrar um monte de calor com o maluco aqui. Eu vou pedir sua opinião, combinado? Ai, que delícia. Eu adoro. Vai se divertir comigo mesmo. Então vem para cá. Nós temos aqui o seu banquinho. Essa agora é a sua banda. Lúcio Mauro. Receba a nossa querida e amada Simoni. E...